Autor do Sol No céu despontarem vão dizer Que a lua eu quis pra você E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão e raia no meu coração E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão e raia no meu coração Ao pôr do sol eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu despontarem Vão dizer que a lua eu quis pra você E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão e raia no meu coração E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão e raia no meu coração E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão e raia no meu coração 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 Ardente de paixão e raia no meu coração